Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Luísa agita a web com comentário na foto de Chico Veiga. Confira detalhes. Em meio a rumores de um suposto romance com Chico Veiga, Luísa sons agitou a web ao comentar na foto do influenciador nesta quinta-feira 13. O comentário não passou despercebido pelos internautas que aumentaram os rumores de um possível romance. Na foto postada por Chico, ele aparece com um cigarro na boca e escreveu, Coi voltei, o cachorro quente parece uma lasanha em SP, disse. Entre os vários comentários na publicação, um dos que mais chamaram atenção foi de Luísa sonsa, única e exclusivamente meu, disse a cantora. Após a loira comentar a foto. Os internautas comentaram sobre um possível romance, isso Lu, marca território, comentou um fã. Formam um casalzão, disse outro. Gente, é sério isso? Não sei quem é mais sortudo. Escreveu mais um. Vocês estão me iludindo. Por favor sejam um casal, pediu outro usuário. O influenciador ainda reagiu ao comentário de Luísa sonsa, alô, você disse que era no segredo, afirmou. Ela respondeu, eu gosto de surpreender. Vale lembrar que os dois já foram vistos juntos com o mesmo grupo de amigos em eventos, o que causou os rumores de que a dupla esteja formando um possível casal. Deixe nos comentários sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau até a próxima.